Transforme a salsicha que você já tem em casa no prato principal do seu almoço. Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Em um refratário médio, você vai colocar um sachê de molho de tomate e vai colocar também um tomate picadinho. Aqui eu tô colocando cebolinha fresca a gosto, também temperei com sal e orégano, tudo a gosto. E se você preferir, pode acrescentar outros temperos aí que você mais gosta, tá? Agora, é só você misturar muito bem e esse aqui é o molho do nosso almoço, tá? Agora, eu tenho aqui as salsichas que eu já ferventei, tá bom? Então, eu vou fazer um corte nela assim, ó, ao comprido, mas sem chegar até o final, tá vendo? É como se fosse uma bolsinha, uma abertura na salsicha, tá vendo? Aí é que eu tenho fatias de queijo mussarela que eu vou enrolar, vou fazer um rolinho, tá vendo? Mais ou menos do tamanho ali, ó, daquela abertura que a gente fez na salsicha. E agora, eu vou rechear essa salsicha com a fatia de mussarela. Eu acho essa ideia incrível! E você, já conhecia essa receita? E da onde você tá assistindo esse vídeo? Que é pra eu saber até onde as minhas receitas estão chegando. Então, gente, aqui é só isso. Enrola o queijo mussarela e coloca lá na abertura que a gente já fez na salsicha. Essa receita aqui, gente, serve como prato principal pra acompanhar um arroz ou um macarrão, mas também serve como lanche, tá? Agora, a gente vai vir e colocar essa salsicha que já está recheada com queijo por cima desse molhinho que a gente já preparou antes. E o legal é que nem precisa sujar panela, né? Super fácil e muito prático. Agora, eu vou levar para o forno que já está pré-aquecido a 200 graus por 10 minutinhos. É só o tempo do queijo derreter. Finalizei com mais cebolinha, porque eu amo cebolinha. E aqui, eu vou servir no pãozinho de cachorro quente, porque eu optei a fazer como lanche. Mas, se você colocar essa salsicha linda desse jeito aqui, numa mesa com aquele almoço de domingo, né? Com um arrozinho, uma batatinha palha, eu tenho certeza que vai ser sucesso! Um almoço lindo e super econômico! Gostou? Curte o vídeo e me segue! Um beijo da Gi, tchau, tchau!